Uma equipe médica e de policiais militares da Secretaria de Segurança Pública fizeram o resgate de um homem de 26 anos picado por uma cobra peçonhenta em uma comunidade rural de Manaus hoje à tarde. Eles usaram um helicóptero para trazer a vítima até a capital. José de Ivan Barbosa recebeu os primeiros atendimentos na comunidade São Pedro e foi levado ao Hospital de Medicina Tropical para receber atendimento especializado. E a gente volta a chamar a atenção dos motoristas porque amanhã parte da Avenida Constantinoneri vai ser interditada para a construção de um túnel na altura das ruas Pará e João Valério. Algumas linhas de ônibus serão os itinerários alterados. Minutos antes da apresentação da obra, um atropelamento assustou os pedestres. O acidente aconteceu minutos antes da coletiva imprensa. Um motociclista vinha na rua João Valério, sentido Constantinoneri e passou no sinal vermelho. E o acidente foi inevitável. Um colega de imprensa estava aqui na faixa de pedestres e foi atropelado. Nesse momento ele está sendo acudido por outros profissionais. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, chegou ao evento na hora do acidente e ajudou as vítimas. Elas foram encaminhadas a um hospital da capital e passam bem. A construção do acesso subterrâneo surge como uma solução para evitar incidentes como esse. Por hora, 11.500 veículos trafegam pela Constantinoneri em horários de pico. Isso significa cerca de 140 mil carros, motos e transportes pesados por dia. Eu uso sempre, porque eu moro aqui em São Jorge. Está passando sempre aqui? Está sempre passando aqui. E o senhor, essa obra vai melhorar? Vai melhorar, sim. Esse motorista de aplicativo acredita que a intervenção viária trará melhorias. Vai fluir o trânsito que hoje fica engarrafado em sentido desse sinal que tem, né? Vai valer a pena? Vai valer a pena. A intervenção viária começa já a partir desta terça-feira. Agentes da Manautrans estão espalhados pela cidade entregando folhetos como este para ajudar a população a conhecer os desvios. Depois que a obra terminar, o trânsito deve fluir de uma forma mais tranquila aqui nessa região. A circulação na Avenida Constantinoneri será mantida. Quem acessar a João Valério, sentido Zona Oeste, terá que fazer o retorno por baixo da ponte do Parque dos Bilhares. Já para quem vem da Avenida São Jorge, em direção à Rua Pará, deve retornar na Avenida Airão para seguir viagem. Sete linhas de ônibus terão os itinerários alterados. Entre elas, há 401, 402, 452, 123 e 456. A prioridade é o transporte de massa de transporte urbano. Vai passar no desvio, vai seguir em frente. A obra tem duração prevista de um ano e três meses. Mas os trabalhos serão feitos em três turnos, o que pode reduzir o tempo de construção do túnel. Então eu acredito que isso tudo vai propiciar que as empresas trabalhem em três turnos e que as empresas possam nos oferecer isso em menos tempo do que aquele que está programado. O navio Hospital da Marinha partiu hoje de Manaus para o Maitá. Nessa viagem, pelo menos 4 mil pessoas devem ser atendidas em cinco municípios do Amazonas. É pelo Rio que a esperança chega a comunidades isoladas na Amazônia. É a primeira vez que o comandante Barcelos vai conduzir uma tripulação de 73 homens da Marinha com a missão de levar atendimento médico e odontológico a ribeirinhos do Amazonas. Toda a minha tripulação está muito motivada para atender da melhor forma possível essa população que carece tanto de atendimento hospitalar e de saúde. O navio é equipado com consultórios e laboratórios modernos. Reginaldo é cirurgião dentista. Ele é do interior de Minas Gerais. Há três anos entrou para o projeto e se emociona. É muito bom poder agregar um pouco mais de conforto e saúde a essas pessoas tão carentes do interior do Amazonas. O projeto já tem cerca de 20 anos levando atendimento pelos rios da Amazônia. Nessa viagem, que vai durar cerca de 21 dias, a expectativa é atender pelo menos 4 mil pessoas em diversas comunidades ribeirinhas. Após as cirurgias que a gente vê as pessoas enxergando perfeitamente bem, a gente se sente realmente que cumpriu o papel nosso na Marinha como auxiliador da população e fazendo com que elas tenham um pouquinho melhor de qualidade de vida. Os profissionais da área de saúde vão visitar os municípios de Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte. O projeto faz parte de uma parceria entre a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de São Paulo com a Marinha do Brasil. O projeto amazônico de oftalmologia já existe há mais ou menos 20 anos. Ele vem crescendo pela necessidade que o interior tenha uma assistência oftalmológica muito menor do que a capital. No ano passado, o projeto atendeu 36 mil pessoas em 750 comunidades da Amazônia. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Um ótimo início de semana para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho